E o anúncio do governo do estado que Prudente vai retroceder para a fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo, está difícil de ser digerida. O prefeito Nelson Bugalho vai se reunir na segunda-feira com o secretário estadual de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, para questionar a decisão. A reabertura do comércio em Prudente foi comemorada por empresários, comerciantes e consumidores. Muita gente foi para o calçadão. As vendas estavam reagindo, mas durou pouco. O anúncio do governador João Doria pegou a todos de surpresa. Foi aquele balde de água fria. A região de Prudente, que estava na fase 3 amarela, menos restritiva, vai ter que recuar. Serão dois passos para trás de uma única vez. A mesma disposição e firmeza que temos para avançar no projeto do Plano São Paulo, teremos também para recuar, teremos também para orientar medidas restritivas na quarentena. São Paulo não segue orientação política. São Paulo não segue orientação de pressão, nem econômica, nem partidária, nem ideológica, nem de qualquer ordem, exceto a orientação da ciência e da saúde. Todo mundo achou que estava tudo bem, mas não estava. A velocidade da contaminação na maior cidade do Oeste Paulista aumentou. Os leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 no hospital regional chegaram ao limite. O prefeito Nelson Bugalho disse que não esperava que a região fosse regredir duas fases e mostrou preocupação. Ele deve questionar a decisão do Estado. Na segunda-feira, às 17 horas, eu e outros prefeitos, nós estaremos lá em São Paulo para uma reunião com o secretário Marco Vignoli, onde tudo isso será esclarecido. E nós vamos tentar argumentar que, pelo menos, nós poderíamos ter retrocedido para a fase laranja e não para a fase vermelha. De qualquer forma, nós estamos na fase vermelha a partir de segunda-feira. E nós temos que colaborar para que a gente possa sair dessa fase e possa, depois do dia 28, ir para uma fase mais flexível. Para isso, há necessidade da colaboração de todo mundo. Uma colaboração que não está existindo, pessoal. Não adianta querer jogar responsabilidade para essa ou para aquela autoridade, questionar governador ou questionar prefeito se quem está em casa não colabora. Tinha muita gente. Nós mostramos e batemos essa tecla nos últimos dias. Muita gente batendo perda na região central. Tinha gente que estava indo trabalhar por necessidade, ok. Tinha gente que tinha que ir comprar porque estava precisando, ok. Mas não era só isso. Estava lotado, apinhado de gente, sem motivo, indo ver a vida passar, indo ver a movimentação no calçadão, sentaram no banco da praça para ver gente, para ver a luz do dia, sei lá para ver o quê. E isso não pode. Os números vão crescendo, viu. Então, sim, os sinais da contaminação começam a aparecer. Aquela ideia de que seria somente 14 dias depois, não é verdade. Tem muita gente que já é contaminada e já começa a aparecer nos próximos dias. Leitos de UTI chegando no limite. Número de casos aumentando. Assim como na região de Prudente, que voltou da 3 para 1, a região de Barretos, que inclui algumas cidades como, por exemplo, Olímpia, também teve o mesmo movimento. Prefeito Fernando Cunha, inclusive, anunciou nas redes sociais que vai fazer o mesmo questionamento aí em relação a essa decisão do governo do Estado.